Salve galera, já tô de volta! E seguinte, quem tá acompanhando o canal sabe, né? Mas caso alguém esteja vendo do futuro aí, eu estou viajando em família, né? Então esse vídeo está sendo gravado totalmente no improviso e eu não estou olhando pro lugar certo porque eu tô gravando inclusive com a câmera frontal, porque eu não posso perder esse vídeo de jeito nenhum e eu não tô com suporte, não tô com os equipamentos. Então vai ser improviso, gambiarra total, não esperem a maior qualidade do mundo pra esse vídeo, tá? Mas não tinha como deixar passar o lançamento de News e do nosso timezinho, obviamente. Mas só lembrando, esse vídeo aqui no canal aberto vai ter alguns vários cortes aí, pra evitar que seja bloqueado mas eu vou roubar a versão sem cortes pros membros nível 1 apenas, que é um valor versão muito baratinho, né? Você me ajuda a manter esse trabalho, eu só posso fazer uma viagem como essa, né? Dar um tempo aqui, graças ao suporte que eu tenho justamente com os membros e apoiadores desse canal porque esse é o meu trabalho, por incrível que parece, muito obrigado. Gratidão por tudo mesmo, né? Por permitirem que isso seja possível. É tão necessário gravar vídeo em outro lugar, gente. Enfim, se vocês puderem apoiar o canal, eu agradeço. Tem aí a playlist apenas para membros BTS, né? Tem todos os vídeos exclusivos pros membros nível 1, nível 2, né? E se você quiser dar apoio maior, tem também o Apoia.se, que eu recomendo vocês assinarem no começo do mês, né? Lá tem todos os conteúdos, reações e DVDs, enfim, vocês dão uma olhada no que é interessante pra vocês, tá bom? Então, dito isso, dito isso, bora de Rebirth, que temos uma intro, né? Só que ela tem 2 minutos e 24, então acho que não vai ser uma intro qualquer. Vamos lá, vamos lá, gente. Ai, ai, reação focada no áudio, tá, gente? 1, 2, 3 e play. As letras nem saíram ainda. Sons e cantadores. Não é só uma intro! Não, mano, mas, tipo, engraçado, porque, tipo, claramente, claramente eu vou gostar mais que Face. Eu amo Face, é meu álbum solo favorito do BTS, eu não tô zoando, quem acompanha sabe. Só que esse álbum tem a última pitada que faltava pra, tipo, ser um álbum favorito, meu, de mim, entendeu? Esse álbum, ele tá sendo escrito em tom maior, pelo menos as músicas que eu já ouvi. E essa, Closer Than This, né, e Esmeralda Garden, são músicas em tom maior, então elas soam mais alegres, né? E eu amo música dark também, mas se eu fosse escolher um tipo de música pra ouvir pro resto da vida, seriam músicas mais alegres, entendeu? E é isso que a gente tá tendo aqui, já, logo na intro, que não é apenas uma intro, como eu falei. Nossa, abriu tudo, ó! Nossa, adoro essa corda. Esse aqui, ó. Hum, um tom abaixo da, da tônica. Essa bateria tá me lembrando, sabe o que? Inner Child do Tei, mano. E é raro, é bem raro escutar uma bateria assim, qualquer coisa relacionada ao BTS, porque as baterias geralmente são mais eletrônicas mesmo, né? Então, eu sinto falta, às vezes, de ver uma bateria assim, e essa música pediu, e... Hum! É só por... É só por... É só por ter feito pra mim, pelo que eu vi até agora, né, dos singles dessa música. Eu tô feliz que ela não é só uma intro, porque senão seriam poucas músicas novas pra gente ouvir. Mas, né, temos uma sessão orquestral aqui, que tá, tipo, deixando essa música com uma vibe ainda mais mágica, né? Tá me lembrando o musical também. É... Mano, absurdo, absurdo. Eu amo a música assim, velho. E essa atmosfera não lembra? Close, beleza. Deixa eu falar sobre isso. Gente! Meu Deus! Gente! Meu Deus, seu alto estendido. Meu Deus, meu Deus, eu amei demais, essa música é uma das minhas favoritas do Diminjar. O único... A maior dificuldade desse vídeo, gente, e vou falar pra vocês qual vai ser, é que esse escritório não é meu. Então, eu não tô na minha casa. Eu não posso simplesmente destruir as coisas aqui, se eu quiser. Gente! Eu tenho que me conter de todas as formas possíveis hoje. Eu não esperava isso, mano. E é logo que ela, tipo, por conta dessa progressão de acordes, ela é uma intro que ela... Eu não sei, ela não soa exatamente como uma intro convencional, saca? Essa progressão me dá muito a vibe de, tipo, uma intro que está prevendo muito futuro também. Eu não sei se faz sentido. Parece, tipo, um intro e outro ao mesmo tempo, né? Eu não sei como que vai ser o final do álbum, mas essa progressão me passa uma vibe de, tipo, olhar para frente, sabe? Ver o que está por vir. Manja, é o que eu sinto com essa música. E, obviamente, eu tenho que ver as letras ainda. Eu não sei quando que vai ser, porque esse é o único vídeo, tá? Que eu vou conseguir gravar durante essa viagem minha. Mas, é isso. Eu amei muito o Rebirth, mano. Eu tô muito feliz que não é só uma intro. Agora a gente tem um interlude aqui, que talvez seja só interlude, igual tem a dive, né? Mas que no contexto do álbum fica muito bom, mano. A dive pra lá é crazy, é lendária já, mano. Vamos, vamos, vamos. A próxima esmeralda do Garden, eu não olhei. Acho que já tá puxando, né? Top. Esse é o meu álbum favorito solo do BTS, de todos. É esse. Ah, e esses backings, mano. Isso que eu ia falar que eu esqueci, né? Eles estão muito coesos ao longo do álbum, pelo que eu tô vendo. Porque tem na intro, tem em Closer Dendez também, tem no Interlúdio, tem em Esmeralda. É muito essa vibe, tá ligado? De celebração. Mas, tipo... Eu não sei, mano. A forma como esses vocais foram encaixados é bem diferente de uma onda, vida, saca? Ou teve alguma outra música do BTS que eu vi que tinha esses corais que eu comentei. No modo 70, direto. Mas do jeito que tá aqui, com esse filtro mais retrô, mano. Virou uma coisa muito única. E não reparem na gata minha dali. Ah, um parte do MV. Que não é MV. Ô, da hora, mano. Legal a ideia de ter isso aqui. Eu não vou pular a Esmeralda Garden, porque ela tá bem recente. Eu não tive tempo de ouvir ela muitas vezes sozinho, né? Eu não vou escutar a Closer Dendez só nesse vídeo, tá? Porque Closer Dendez realmente já faz tempo que saiu. Eu não vou ter muito o que comentar aqui, né? E também, o quanto eu puder dinamizar esse vídeo. Pra não ocupar tanto escritório aqui é melhor. Mas, eu vou escutar a Esmeralda Garden de novo. Porque eu acho que deve ter detalhes que eu não percebi ainda. Mas eu só vou dizer que eu não sabia que aquele vídeo que eu tinha visto aqui era... Tipo, ele tava cantando e tal. Isso que tava ao vivo, né? Tem o vocal da música, mas ele tá cantando por cima a maior parte do tempo. Eu não sabia. Acho que a maioria também não. Então, eu devo dizer que aquele vídeo representa muito bem como eu gostaria que algumas músicas dele soassem, né? Quando eu critico a mixagem vocal. Porque foi um pouquinho decepcionante escutar a versão original dessa música depois de ver aquele vídeo, né? Com ele cantando com menos processamento e tal. Porque eu achei que ficou meio overproduzido o vocal dele nessa versão aqui da música, né? Eu acho que dá pra perceber, né? Tipo, até quem não manja disso, fica bem evidente se você comparar, né? E aquele vídeo é um bom exemplo, assim, de como às vezes eu gostaria que os vocais deles ficassem, saca? Mas, independente disso, a música é muito foda. E também é uma das minhas favoritas de todo o projeto solo dos meninos, véi. É absurda. E eu quero ver se eu percebo alguma coisa nova aqui. Põe. Vem a transição da... Ó, deixa aqui, porque não. Mano, é, muitos detalhes de produção muito inusitados nessa música. Por exemplo, você escuta esse shinezinho, né? Muita gente usa pra decorar a casa e tal, passa o ventinho e fala... Eu não sei o nome em português daquilo, ou esqueci. Mas, repara como tem um efeito de pulsação nisso. E você nunca coloca o efeito de pulsação nesses bagulhos, mas é que tem. Olha só que louco. Ó. Como ele faz assim? É essa parte que eu prefiro ouvir, saca? Principalmente. Ó. É um refrão simples muito genial, véi. Ah, é que é o detalhe. Eu já falo. Aí tem o... Loco, né? Eu acho a simplicidade desse refrão muito genial, porque é uma música que pede muito isso depois de um verso que teve tantas melodias e tanta coisa no instrumental assim, né? O groove continua no refrão, você percebe, né? Tem as pausas ali no momento certinho, mas é um refrão que funciona muito por conta disso, por conta do restante da música. Porque se o resto da música fosse parecido com esse refrão, né? Não ia dar certo, ia ficar enjoativo, saca? E também abre bastante espaço pra coreografia, né? Que a gente viu. E uma coisa aqui, eu não manjo tanto de Beatles a ponto de saber qual música tá em qual álbum, né? Então eu não sei se a Wanna Hold Your Hands faz parte do álbum, né? Que tem a referência lá, que tem o nome grande lá. Mas, talvez seja mais, né? Mais uma referência que é a Wanna Hold Your Hands. Então, é bom. Tem, inclusive, um delayzinho, né? Repetição, sabe? Tem um delay aqui no vocal dessa música, que rola aqui no rap também, que é o que a gente chama de slap delay, que é um delay que vem muito rápido. E que é muito típico do rock anos 60, quando a galera começou a experimentar mais com produção, né? Então é mais um detalhe que tem, que remete um pouco a essa era, né? Misturá-la mais elementos digitais atuais é muito louco. É muito rápido. Nossa, cedo. Esse feat agregou... É um feat que agrega bastante a música, né? Isso deve ter sido ideia do Jimizinho, sabe por quê? Eu já assisti o Production Diary, né? Inclusive, eu gravei vídeo, tem pros membros do Família Toda Música, no nível 2, ou não apoia-se, a reação ao Production Diary inteiro, né? E pra quem viu aí, sabe que quem teve a ideia de botar aquela automação no Pitchhifter em Alone foi o próprio Jimizinho, né? Ter o momento exato, né? De quando ele teve aquela ideia. Então, nada impede que tenha sido ele aqui também. Ficou bem legal. Detalhezinho do sample, já comentei no... Na reação do Miby. Miby. Eu quero ver se alguma parte desse álbum vai superar essa ponte, mano. Isso aqui é mágico. É um dos meus momentos favoritos do Jimizinho, ever. Deus, como é a nossa parte? Eu quero fazer coisa. Eu não consigo nem levantar aqui direito, gente. Muito foda. Muito foda a dinâmica na... Dos metais aqui. Ah, a música nova! Gente, claro, é muito claro, velho. Tipo, eu acho que é muito difícil essas próximas fazerem com que esse álbum não seja o meu favorito, né? Que ele fique abaixo de face. Porque eu acho que tá seguindo uma linha, entendeu? A estética sonora tá seguindo uma linha. Eu acho que vai se manter, né? Essas harmonias maiores e tal. Essa vibe mais alegre, né? O que faz muito sentido, né? Porque eu acho que a ideia foi contrastar com face. Então, vamos de slow dance. Eles fazem muito isso, né? Tipo, tem as músicas deles e tal. Os projetos solos, principalmente. Aí eles pegam e fazem nomes parecidos. Então, tem slow dancing do Tay. Tem slow dance aqui, né? Tem a Friends no BTS, mas aí o Tay faz Friends com um parentes ali, né? Eles fazem bastante isso. Bora de slow dance play. Eu não sei quem é a Sofia Carson. Nossa, mano. Essa música conecta muito bem com o Closer Than Days. Eu acho que são, inclusive, os mesmos timbres usados. Eu adoro essas baterias. Eu adoro. Eu acho que é uma voz bem suave mesmo. Eu vi muita gente surtando quando eu vi o desse feat. Eu não sabia quem era. Acompanhando. Ele vai aderir bem agudo aqui. Vocês viram? O que eu não vou tentar fazer? Isso aqui eu já faço nos vídeos mesmo. É isso. Eles juntos. Perfeito. Acho que eu escutei um sax ali. Eu acho que é uma música um pouco mais simples que as outras, né? Que é a Mary Bird, que é o Esmael do Gardner. Essa parte me ganhou muito. O Yodelzinho que ele faz. Sabe quando a gente vê aqueles tiny desks? Tem, tipo, aqueles músicos incríveis e tals. Fazendo versões das músicas. E a gente pensa, nossa, bem que podia ter. Bem que podia ser assim na versão original. Essa aqui não vai ter como a gente dizer isso. Porque ela soa muito, né? Como aquelas apresentações do Tiny Desk. Que a gente viu do Tay, por exemplo, né? Mas não desse mesmo. Eu acho que tem, tipo, uma banda bem grande lá. Tocando junto, né? Enfim. Essa música já soa dessa forma, né? Porque não. Bem legal também. Tipo, é um pouco mais simples que as outras, né? Como as outras foram mais complexas. Eu acho que faz sentido, né? O refrão é grudento. Eu acho que, tipo, pra mim ela tá meio que junta com Closer Than This. Talvez se sobressaia um pouco. Porque tem esse lance de ter a química vocal, né? O vocal a mais ali bem diferente do de mim. Então, eu não sei. Mas elas tão meio que no mesmo nível. Porque eu passei a gostar mais de Closer Than This. Inclusive, depois que, tipo, eu entendi melhor a estética sonora. Depois de ver Esmeralda Garden. Be mine. Play. Dimin Filter entrou no chat. É legal que não é um reggaeton, né? Tipo, o Dimin brinca às vezes com essas influências mais latinas. Mas ele não vai, né? Tipo, no mais óbvio que a maioria tá fazendo. De novo. De novo. Olha só. Você tem o Chimezinho aqui. E ele tá pulsando de novo. Idêntico à Esmeralda Garden. Eu não sei se vocês percebem essas semelhanças entre as músicas. Que traz uma coesão absurda. Esse é um projeto relacionado a qualquer coisa do BTS. Projeto solos do grupo. É um dos projetos mais coesos que eu já vi. De todos. Junto com o Layover. O Layover também é bem coeso. Tipo, as músicas realmente soam, tipo, com uma história, tá ligado? Tipo, falando mais da questão do instrumental, né? Não da letra, necessariamente. Mas olha como esse Chimes aqui, ele soa idêntico à Esmeralda Garden. Sendo que o estilo da música é outro. Como eles fazem música boa? Como eles fazem música boa, velho? É sacanagem isso aqui. Uma coisa interessante também. Você pega, tipo, gravações dos anos 60, dos Beatles, assim, né? Você vê o tanto que os instrumentos eram muito abertos, né? Tipo, até de uma forma que não se faz, mas hoje, né? Tipo, peças da bateria que ficavam totalmente pra direita, assim, de uma forma que a gente não faz hoje. Mas esse álbum, ele tá soando bem assim também, com as coisas bem abertas, né? Então, você escuta guitarras, às vezes, só na esquerda, só na direita. E, tipo, muita gente tem receio de fazer isso na produção hoje em dia. Sendo que isso dá uma abertura bem legal e é mais convidativo também pra quem não produz. Porque é muito mais fácil você perceber que um detalhe tá saindo 100% da direita do que um detalhe que tá saindo 20%, né? Pra uma pessoa que não mexe com produção. Então, é legal fazer música de uma forma, assim, que todo mundo possa desfrutar sonoramente, auditivamente, né? E perceber essas coisas acontecendo. Então, você escuta, tipo, as coisas bem abertas, né? Ó. Nossa, essa aqui é absurda, véi! Contraponto, muito louco. Muito louco, porque, tipo, tem várias notas no vocal e o violão também, solano, tem várias notas, né? É um contraponto bem difícil de fazer. Você não tem muitas notas seguradas? Nossa, essa foi absurda! Eu acho que... Eu acho que a galera vai surtar muito com essa música, mano. Eu só tô, tipo... Eu não tô surtando tanto que eu tô um pouquinho mais contido hoje, mas... Eu acho que a galera vai surtar muito. Eu acho que essa música que mais a galera vai ficar WTF, saca? É... E é louco, porque a que veio antes dessa, que teve a moça, Ela é mais do meu estilo que essa, só que eu tô gostando mais dessa, tá ligado? De tão bem feito que foram as melodias aqui, mano, absurdo! E a cara do Jimizinho, esse estilo de música, tanto que o solo dele que ele colocou no proof foi filter, né? Então, eu imagino que ele tenha adorado gravar essa música. E já dá pra imaginar a coreografia, né, gente? Quem conhece de Jimizinho, sabe? Essa música tá bem flutuante, tipo... Justamente por conta desses efeitos, que tão no álbum todo. Bastante flanger nessa coisa. Vocês escutam isso? Tá no álbum todo. Mas, pelo... Então, pra fechar, isso aqui é a faixa título, né? Eu não vou ter como gravar a reação do MTV tão cedo, né? Só mês que vem. Agosto, se tudo der certo, eu quero voltar com tudo com o canal. Então, se preparem, né? E aí eu posso dar conta de tudo que eu deixei passar aqui. Lançamentos de outros grupos ou coisas a mais do BTS, né? Porque eu sei que tem MV essa música. Eu não vou conferir aqui porque eu quero desfrutar do áudio e da experiência do áudio completo pela primeira vez, né? Mas eu acho que eu vou gravar aqui pro canal aberto mesmo, tá? A reação do MTV de Roo. Se saem mais MVs é até melhor, porque eu junto todos, né? E aí confiro aqui com vocês, beleza? Mas só lembrando também que além dos conteúdos que eu ouvo aqui, tem muitos conteúdos exclusivos que eu faço pra Família Toda Música. Então, vocês dão uma olhada aí na playlist, tá? BTS exclusivos. Tem várias coisas do Jiminzinho lá também. Performances ao vivo, que às vezes vocês nem sabem que eu conferi. Eu já conferi com os membros, né? O próprio Production Diary, né? As letras do Face, por exemplo. A conversa dele com o Nanjoon sobre Right Place, Right People, Right Place, Right Place... Eu sempre confundo, mano, porque tem a... Vocês sabem o que é, o áudio do Nanjoon. Tem a conversa dos dois, né? Sobre o áudio do Nanjoon. E vai sair também a conversa sobre o áudio do Jimin, né? Isso foi uma sacada genial. E vai ser conteúdo exclusivo, então, né? Lembrando que quem quiser apoiar o canal, eu agradeço muito, porque eu não recebo nada com esses vídeos aqui, tá? Mas pra fechar, bora de rua. Então, como que foi a faixa de título? Vamos lá, Jiminzinho, me mostra. Play! Vai abrir. Vai, mano. Alô, Jiminzinho, é você mesmo? Ou esquecendo de colocar um feat nessa música? Alô? Eu não sei, às vezes, porque eles são tão versáteis que eu não consigo dizer se é um efeito ou se eles estão cantando assim mesmo. Só ao vivo pra gente saber, né? Porque se fosse um efeito, eu ia, inclusive, comentar que, tipo, ah, quando é assim eu gosto, entendeu? Porque, tipo, é um pouco mais exagerado, né? Seria. E aí fica legal na música, assim. Ao invés de ficar meio que no meio do termo, ou é natural, ou é, tipo, sintético. Mas, conhecendo as figuras, né? Talvez ele realmente tenha cantado assim. Mano, que louco. Eu acho que essa também vai explodir muito a cabeça da galera. Eu acho que é cano, assim. É aquele tipo de música, velho, tem um tipo de música. Eu tava vendo alguém falar sobre isso recentemente. Que são as músicas que só tem refrões, praticamente. É mal de falar. Porque, tipo, as partes todas são tão cativantes que parece que só tem refrão na música. Eu mesmo, eu não sei dizer exatamente qual foi o refrão. Eu acho que é esse Terminal Ruiz. My Heart Waiting For, né? Eu acho que foi esse o refrão. Mas até chegar lá e ele fazer esse hook principal da música, né? Que tem o título. Eu não sabia qual que era o refrão, mas porque, pra mim, tudo tava sendo um refrão. Porque tudo tava ficando na minha cabeça, entendeu? Então, é esse o estilo de música. Saca? Tudo é um refrão nesse negócio. Isso podia ser um refrão. Tem mais agora. Eu amei muito. Ó o doido. Então, o violão tá no centro justamente pra você poder ouvir bem esses detalhes. Porque se tivessem dois violões na esquerda e na direita, não ia embolar 100%, né? Mas ainda não ia ser a mesma coisa do que você ter um violão na frente, assim, e você poder ouvir esses detalhes com tanta clareza. Então, é tudo muito bem pensado. Eu achei as melodias dessa música um grandissíssimo de um absurdo. Muito foda mesmo. É tipo uma harpa sintetizada, né? Sei lá. O último refrão vai ser épico. Ele vai subir. Meu Deus, eu sei o refrão muito bom. Eu quero aprender cada palavra. Velho, eu tive uma sensação parecida com o 3D do Jungkook, porque eu não conseguia parar de cantar aquele refrão. Sério. E eu acho que é esse tipo de música. Assim que eu aprender a letra desse refrão... Ela foi toda em dois? Não sei. Eu nem reparo mais tanto assim, mas... Como, tipo, eu consegui cantar algumas partes, né? Tipo, algumas várias partes. Eu acho que talvez tenha sido, né? Eu vou escutar melhor depois. Mas eu não vejo a hora de aprender. Eu vou ficar cantando tanto esse refrão. Cara, que refrão absurdo. Acabou o finalzinho aqui, né? Ah, gente, eu não vou tirar Closer Dendez, não. Eu tô muito na vibe. 35 minutos de arquivo bruto ainda aguenta mais uma. Mas eu não vou... Ó, não esperem muita análise aqui, tá? Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar essa parte do vídeo só pros membros, então, tá? A versão sem cortes. Eu já tenho reação de Closer Dendez aqui no canal, tá? Vocês dão uma olhada. Eu vou deixar aqui só porque eu, pessoalmente, eu, particularmente, quero terminar de ouvir o álbum. Eu não vou conseguir fechar esse vídeo só, tipo, na penúltima faixa, entendeu? Então eu vou colocar aqui. Mas a versão original do vídeo já vai pros comentários finais. E vejam, tá? Os últimos comentários, porque é importante. Mas eu vou ficar aqui com os membros só pra curtir a Closer Dendez, porque eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir fechar esse vídeo sem ouvir a última música. Então, eu já volto. Então, galera, de volta aqui. Cadê o outro lado? Pô, gente, gente. É impressionante. A gente muda de lugar. A gente buga com as coisas mais simples do mundo. Mas... Por que que eu tô pondo fome na frente? Eu acho que realmente é meu álbum solo favorito até agora. Até agora porque, assim, talvez o álbum do Jim se torne meu favorito, com base nas músicas solo dele, assim, com base... Astronaut. Talvez seja o do Jim. Mas, tipo, até agora, esse é meu favorito, mano. Esse é meu favorito. Eu tô com a certeza... Eu não gosto de bater o martelo. Mas eu gostei mais que Face, entendeu? E Face era o meu favorito. Eu já tinha decidido que Face era o meu favorito. Então, se eu gostei mais que Face, não tem como não ser Muse, entendeu? Eu acho que Muse é o meu favorito, velho. Eu acho que realmente, por todos os motivos que eu falei aqui, né? Porque você tem aqui aquela densidade musical que rola em Face, só que com uma outra roupagem. E eu gosto das duas, entendeu? Eu sou fã de metal, gente. Então, como que eu vou dizer que eu não gosto de músicas dark, né? Por exemplo, não faria o menor sentido. Mas, se eu puder escolher, né? É tipo, um estilo de música pra ouvir pro resto da minha vida. Seriam músicas mais alegres, entendeu? E a gente teve muito isso nesse álbum. Então, Muse... Não teve como. Eu não quero enrolar muito nesse outro do vídeo aí pra não tomar mais tempo do escritório aqui. Mas, não esquece de deixar o like nesse vídeo, tá? Se você gostou, você ajuda o Diminzinho também quando você divulga vídeos como esse, né? Você deixa o álbum em alta com vários conteúdos, né? Circulando sobre o álbum, né? Então, ajude o Diminzinho e ajude o que eu também. E se você puder, apoie o canal, tá? Pra você permitir que eu continue trazendo vídeos, né? Mesmo sem receber nada com eles. Mesmo sem monetizar, né? Eu conto com uma comunidade incrível lá no Apoia-se e nos membros aqui também no YouTube, né? Pra você ver o que você quer assinar, né? Tá tudo explicado assim o que tem em um, o que tem no outro. Vocês dão uma olhada e tem a reação sem cortes ao Music já disponível lá. Tem a reação sem cortes ao Face, aos óbvios do BTS, né? De muitos outros grupos. No nível apenas que é muito baratinho, só R$5 mensais. Então, vocês dão uma olhada, tá? Vai ficar um tempinho sem vídeos gravados aqui, mas sexta-feira vai rolar a jornada do BTS. Eu gravei um vídeo conferindo várias collabs. inclusive tem uma collab maravilhosa do Nanjoon que eu vi chama Winter Flower. Vocês conhecem essa música? Eu surtei demais. Mas tem outras lá também. Foram cinco músicas que eu conferi, se eu não me engano. Então, vocês fiquem te olhando no canal porque sexta-feira é normal. Jornada do BTS, né? Esse vídeo tá sendo pago como se fosse, né? O episódio da jornada. É outra sexta tem. E na outra sexta eu já vou ter voltado de viagem e eu consigo gravar mais um conferindo o collabs da época e tal. A gente tá chegando ao fim, gente. Olha só que loucura, né? Mas se brincar, assim que a gente terminar já sai o álcool do dia. Então, que maravilhoso que é fazer parte de tudo isso. Muito obrigado por tudo. É tão louco esse negócio de mudar de lugar porque eu cheguei e aí esqueci como que eu termino o vídeo, mano. Esqueci como que eu termino o vídeo. Ah, lembrei. Muito obrigado por ter assistido aqui. Ah, gente, se vê muito breve, claro. Muito breve mesmo. Valeu. Tamo junto.